Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Em busca De cada cidade da região de Galar Tanto que, se eu não me engano, nós visitamos Duas cidades em Galar Ou no máximo três cidades em Galar Durante jornadas Isso inclui a Wild Area Então Obviamente o anime está completamente Solto das rédeas dos jogos E isso é uma coisa que eu queria deixar frisado Aqui, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam O que eu quis dizer Saimun começava a dar esses indícios Ainda mais com o lance Da Liga, que foi algo Completamente mais Voltado para o anime E com umas regras bem diferentes E consequentemente Jornadas completamente solto Mas, voltando agora Para o assunto, o lance do Cleaver, e o que a gente poderia imaginar Com essa ida a Hissui Inicialmente a gente poderia imaginar Sim, essa ida para a região De Hissui, no passado Seria interessante Os trovonautas De alguma forma Irem para o passado Não seria massa Uma jornada No passado Com dois, três episódios Envolvendo a Hissui Com certeza Mas Eu acho que o pessoal Não sei Tipo assim Eu posso estar enganado Posso Eu não acho que faria sentido Eles irem atrás do Cleaver No passado Porque se o Lucius possuía Todos os pokémons que ele possuiu Ao mesmo tempo Então A ideia de que Cleaver Também esteja presente Na mesma época Que o Galarion Montres O Arboliva Enfim É É um fato Né Para que voltar no passado Para pegar um pokémon Que provavelmente Ele Enfim Estaria com o Lucius E aí Você provavelmente Poderia conversar com o Lucius E etc Seria interessante Talvez o próprio Lucius Pudesse ceder o pokémon Para vir para o futuro E etc Mas Eu não sei Se funcionaria bem assim Para mim A ideia de ir para a Hissui Seria no caso Ir para a Sinnoh E lá Resolverem algumas coisas E conseguirem Né A pokébola Do Cleaver Que Enfim A gente não pode esquecer também Que todos esses pokémons Possuem uma pokébola Ancestral Então Para mim Inclusive Talvez quem sabe É essa pokébola Que de alguma forma Quem sabe É Mantém A vitalidade Desses pokémons De alguma forma Eu não sei E assim Essa frame Que inclusive aparece No anime É parece ser uma foto De alguém Que tirou De um Cleaver Né Então quem sabe Até mesmo Eles vão até A pessoa que fez Esse registro Que seria interessante E poderia ser Inclusive A mesma pessoa Que a gente encontra Em Kitakami Uma fotógrafa Acho que vocês já sabem Quem eu estou dizendo E poderia até ser O debut Dessa personagem No anime Pokémon Então Assim Apesar de eu gostar Da história De viagem no tempo Eu não acho Que ela faz sentido E Bom É isso E não diria Seria bem bacana Se De alguma forma Laco Roy E Dot Pudessem ser Presenteados Com pokémons De Rissui Também Talvez Seria já pedir demais Porque Enfim Nós estamos falando De um Cleaver Que é um pokémon Basicamente Extinto É Palavras Até mesmo ali Do Fridge Que não é visto Há muito tempo E Então Assim Talvez seria pedir demais Mas ainda assim Eu adoraria Acompanhar A presença Do Cleaver Indo até o passado Mas eu acho Que não faz muito sentido Porque Bom Os outros pokémons Estão presentes No presente Né Então Pra mim Isso também Se reflete Ao Cleaver Minha opinião Mas Adoraria Quem sabe Você voltar pro passado Conhecer O Lucius E conversar com ele Lá No passado Mas todo esse lance Temporal Poderia causar Várias situações Né No futuro Vamos ver Vamos ver Não é a primeira vez Inclusive Que o anime Brinca com Volta ao passado Inclusive Em Saimon Tivemos isso Que foi bem interessante Ainda mais Quando o Ash Foi lá E conheceu O Kukui Ainda quando ele Era pequenininho Então Eu acho interessante Eu acho legal Mas Não vejo Como possibilidade No momento Voltar ao passado É esse meu ponto E eu vi muita gente Falando disso De voltar ao passado Mas seria Meio esquisito Então pra mim Cleaver Está presente Na linha do tempo Que os outros Pokémons do Lucius Estão No mais É isso Quero saber a opinião De vocês Foi uma passagem Bem legal Me diga aí Nos comentários Que você Que tipo de história Você queria Pro Cleaver Voltar de fato Para o passado Pra buscar esse Pokémon Ou enfim Alguma coisa relacionada A Sinnoh Espero que seja Alguma coisa relacionada A Sinnoh Porque da mesma forma Que eles estão reparando O Galar Seria legal reparar Com o Sinnoh Também Fazer algumas coisinhas Legais pra Sinnoh Que obviamente Envolvessem Uma cultura Mais antiga Que seria Que remete A Rissui Forte abraço A gente se vê logo Fui